E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muitos estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Temos um problema aqui, para poder determinar o rendimento de um ciclo, que utiliza vapor d'água como fluido de trabalho, onde a pressão no condensador é de 10 kPa. Pressão na caldeira é de 2 MPa e o vapor deixa a caldeira sendo saturada. Então aqui, nós vamos ter que primeiro enumerar os elementos aí. Então aqui na saída do condensador e entrada da bomba, eu vou chamar de 0.1. Depois, saída da bomba e entrada no condensador, entrada na caldeira, 0.2. Saída da caldeira, entrada na turbina, 0.3. Saída da turbina, entrada no condensador, 0.4. Então lembrando que ele vai fazer este caminho, saindo do condensador e entrando na bomba. Da bomba vai entrar na caldeira, da caldeira sai e entra na turbina, saindo da turbina e voltando para o condensador. Então aqui a gente vai montar primeiro um diagrama. Nesse diagrama a gente vai fazer temperatura em função da entropia. para poder ficar mais fácil identificar os elementos que estão associados aí nesse ciclo. Então a curva aqui do vapor d'água, vou construir a curva aqui. Aqui nessa linha de baixo, eu vou identificar como sendo uma isóbora de baixa pressão. E nessa outra que está aqui, eu vou classificar como sendo uma isóbora de alta pressão. Então quem são essas isóboras aí? São as pressões que estão dentro desse ciclo. Então aqui eu vou numerar os pontos que eu tenho já a partir do que foi estabelecido no enunciado. Só vou modificar um pouco essa isóbora que está muito exagerada. Então aqui ela vai fazer este movimento. Então aqui eu vou ter a marcação de cada um dos pontos que eu vou utilizar para esse ciclo. Então aqui, nesse ponto onde ele está como líquido saturado, seria o ponto 1. Seria a saída do condensador e a entrada na bomba. Como ele vai mudar o valor de pressão, sai de uma baixa e vai para uma alta, aqui seria o ponto 2. Seria o quê? Entrada da caldeira. Passa pela caldeira, vem até o ponto 3. Então aqui eu tenho a saída da caldeira. E ele vai descer aqui, ó, ponto 4. Seria a saída da turbina. Mas por que você marcou esses outros pontos aqui? Eu marquei esses outros pontos aqui que a gente vai utilizar esses elementos aqui. Na hora de calcular o que nós temos com relação ao ciclo. Então aqui é uma pressão de alta. Pressão de alta no enunciado foi dado que é de 2 MPa. Então aqui seria a isóbara de 2 MPa entre entrada da caldeira e saída da caldeira. E 4I1, saída da turbina, saída do condensador. Nessa pressão é a pressão de 10 KpA, que também foi dada no enunciado. É importante saber qual é a temperatura de saturação para esses elementos baseados no quê? Baseados na pressão. Então aqui eu vou pegar o livro do Sengel. E com o livro do Sengel eu vou buscar os elementos relacionados a essa pressão ou as pressões que foram dadas. Então aqui eu estou trazendo o livro do Sengel para a gente poder observar o que nós temos com relação a essas pressões. Então aqui, pegando o valor para 10 KpA, nós temos uma temperatura de saturação de 45,81 graus Celsius. Então, essa aqui seria a temperatura de saturação para essa pressão, 45,81 graus Celsius. Continuando a nossa consulta aí, para 2 MPa, no livro aqui, traz uma temperatura de saturação de 212,38 graus Celsius. Então, na pressão lá em cima, 212,38 graus Celsius. Agora nós vamos começar a fazer a análise de cada um dos elementos que nós temos aí no ciclo. Começando pela bomba. Então, na bomba, que seria esse elemento aqui, ponto 1 e ponto 2. Então, a análise que nós vamos fazer para a bomba vai ser a seguinte. Usando aí a pressão que nós conhecemos na entrada, que é de 10 KpA, nós conseguimos tirar o quê? Nós conseguimos tirar o valor da entalpia para esse ponto. Observe aqui, do ponto 1 até o ponto 2, nós temos aqui uma condição de mesma entropia. Então, é um processo isoentrópico. Então, o que a gente vai escrever? Usando o primeiro princípio da termodinâmica, nós vamos ter que o trabalho na bomba, o trabalho da bomba é igual à variação da entalpia. Então, a entalpia de saída dela menos a entalpia de entrada. No segundo princípio da termodinâmica, nós vamos tirar aqui, é um processo isoentrópico. Então, se ele é um processo isoentrópico, S1 vai ser igual a S2. Então, dessa forma, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que entrar na tabela e pegar os valores referentes à entalpia do líquido nesse ponto, que é o H1. Para encontrar a entalpia do ponto 2, se eu conhecer a entalpia do ponto 1, eu preciso ter o quê? Eu preciso saber qual vai ser o valor do trabalho na bomba. Então, como é que eu vou calcular esse trabalho na bomba? Observe que aqui está uma região de líquido comprimido. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer que H2 menos H1, ela vai ser o quê? Ela vai ser a integral de 1 até 2 do volume específico com avaliação de pressão. Então, se eu conhecer aqui o volume específico deste ponto 1, que é a região de líquido, e com a avaliação de pressão, eu vou encontrar a avaliação de entalpia. Encontrando a avaliação de entalpia, eu encontro o trabalho na bomba. Então, lá na tabela, eu vou pegar já os valores que eu vou precisar para esse caso. Então, nessa pressão de 10 kPa, eu vou encontrar um volume de líquido na tabela em função da pressão. Então, tabela em função da pressão. Eu vou encontrar um VL de 0,001, 010 m³ por kg. Estou pegando só o volume da fase líquida, que é o que interessa para nós. Vou pegar também o HL. Por que o HL? Porque esse aqui vai ser o ponto de entalpia líquida na entrada da bomba. Então, o HL para essa condição, aqui na tabela de 10 kPa, eu vou encontrar um HL de 191,81 kJ por kg. Esse valor pode variar muito pouco em relação às tabelas que vocês estão usando. Mas, ele vai estar ali com uma diferença, talvez, na segunda ou terceira casa decimal. Voltando aqui, nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer o cálculo dessa integral aqui, para poder ter o trabalho da bomba. Então, como é que a gente vai fazer o cálculo dessa integral aí? Então, H₂ menos o H₁ vai ser a integral de 1 até 2 de VDP. Como H₂ menos o H₁ é o trabalho da bomba, então eu vou escrever aqui. O trabalho da bomba é igual ao volume específico que nós temos, multiplicado por P₂ menos P₁. Então, multiplicado pela avaliação de pressão. Então, o trabalho da bomba, nós vamos pegar aqui o volume que nós encontramos na tabela, que é 0,0010, multiplicar por P₂ menos P₁. P₂ é 2 MPa, então ele vai ser 2.000 kPa. Menos 10 kPa, vai ser 10 mesmo. Então, esse trabalho na bomba vai dar em torno, aproximado de 2 kJ por kg. Nesse caso, é um valor, assim, não tão grande para poder ser considerado. Por isso que nos exercícios costuma-se colocar pequenas variações entre o ponto 1 e o ponto 2. Mas nós estamos utilizando o valor correto aqui, trabalhando com o primeiro princípio da termodinâmica. Então, com isso, nós conseguimos encontrar a entalpia no ponto 2. Então, a entalpia no ponto 2, substituindo nesta aqui, nós vamos ter que H₂ vai ser igual a H₁ mais o trabalho da bomba. Então, H₁ mais o trabalho da bomba. H₁ mais o que eu acabei de encontrar, que é 2 kJ por kg. Então, 193,81 kJ por kg. Então, aqui nós já temos o valor da entalpia no ponto 2. Partindo agora para a caldeira, que seria entre o ponto 2 e o ponto 3. Então, nós vamos ter lá para a caldeira. A caldeira, ela vai ter ali um acréscimo, vai ter um fluxo de calor envolvido, né? Por ter uma diferença aí de entalpia. Então, nós podemos ir na tabela e encontrar, para essa pressão de 2 MPa, qual vai ser o valor referente à entalpia deste ponto. Por quê? Ela sai como vapor saturado. Então, saindo como vapor saturado, é só você ir lá na tabela e encontrar o valor de H₂. Para essa pressão de 2 MPa, o H₂ vai ser de 2.798,3, por essa tabela aqui. Então, para uma pressão, entrando na tabela, em função da pressão, nós vamos encontrar o valor de H₃. Seria quem? Seria quem? Seria a entalpia do vapor saturado. 2.789,798,3. 2.798,3 quilojoules por quilo. Então, mais um estado que nós conhecemos aí. E podemos até calcular qual é o fluxo de calor na caldeira, sem levar em conta a vazão em massa, né? Nesse caso, não foi colocado com a vazão em massa, então a gente só vai trabalhar na condição do calor envolvido aí por unidade de massa. Então, o calor que está envolvido aí para a caldeira, ou gerador de vapor, vou colocar aqui gerador de vapor, vai ser a diferença da saída com a entrada. Então, o calor envolvido aí para a caldeira vai ser de 2.798,3, menos o que nós encontramos para H₂, que é 193,81. Então, o calor envolvido aí no gerador de vapor, que seria a caldeira, vai ser de 2.798,3, menos 193,81. Então, isso aí vai dar 2.604,49, seria o valor do calor envolvido na caldeira. Então, nós já temos mais uma condição estabelecida, que seria para a caldeira, para o gerador de vapor. O próximo ponto que a gente vai analisar vai ser a turbina. Na turbina, a gente observa que a entrada está em 3, a saída está em 4. Processo isoentrópico. Então, S3 é igual a S4. Vou lá na tabela, encontro qual é a entropia desse ponto. Então, para a turbina, vou buscar o valor da entropia do vapor, tabela também em função da pressão. Então, tabela como função da pressão que foi dada. Eu vou tirar lá o valor de S3. Então, S3 vai ser o próprio SV, porque ela sai como vapor saturado da turbina. Então, em uma pressão de 2.000 kPa, a entropia do vapor é de 6,3390. 6,3390. Lembrando que esses valores aqui podem mudar, dependendo do livro que você está usando. Mas a avaliação é muito pequena. E já vou aproveitar na mesma tabela, procurar quais vão ser os valores de entropia para a pressão de 10 kPa. Então, uma pressão de 10 kPa. Vou pegar os valores de S3 e o valor de S3 e o valor de S3. Então, com 10 kPa, o S3 é de 0,6492, 0,6492 kJ por kK. E o S3 e o S3 é de 8,1488, traz nessa tabela aqui. Então, 8,1488 kJ por kK. Com isso, o que nós podemos calcular? Nós podemos calcular o título que existe no ponto 4, como processo isentrópico entre 3 e 4. Então, eu vou fazer o seguinte. O ponto 4 é igual a SL do ponto 4, que multiplica 1 menos o título do ponto 4, mais a entropia do vapor nesse ponto, vezes o título. Como aqui é isentrópico, vou aproveitar o valor de S3 e já vou trazê-lo aqui. 6,3390, o SL4 é 0,6492, que multiplica 1 menos X4. O SV4, tirei agora aqui da tabela, 8,1488, que multiplica o título do ponto 4. Com isso, eu vou encontrar um título. De que maneira? Vou fazer 6,3390 menos 0,6492, dividido por 8,1488 menos 0,6492. Então, o título em 4, ele vai ser de 6,3390 menos 0,6492, dividido por 8,1488 menos 0,6492. Então, dá um título de 0,7587 para esse ponto. 0,7587 é o título no ponto 4. Com esse valor aí, eu vou conseguir agora calcular a entalpia deste ponto. Para calcular a entalpia nesse ponto, vamos pegar a pressão de 10 kPa, pegar o valor de HL e HV para esse ponto, para poder fazer o cálculo da entalpia. Então, o valor de HL nessa pressão, nós já tiramos ali na bomba, mas vamos só retomar. Então, como uma pressão de 10 kPa, o HL desse ponto é igual a 191,81 kJ por quilo e o HV é de 2.583,9 kJ por quilo. Então, para calcular o valor de H4, eu vou fazer o HL, que multiplica 1 menos x4, mais o HV, que multiplica o valor de x4, que são esses elementos que nós acabamos de pegar na tabela. Então, vai ficar 191,81 vezes 1 menos 0,7587, mais o HV, que é 2.583,9 vezes 0,7587. Isso aí está dando uma entalpia para esse ponto de 2.006,69 kJ por quilo. Então, aqui nós já encontramos já a entalpia no ponto 4. Com a entalpia do ponto 4, nós conseguimos já calcular também qual é o trabalho da turbina. Então, o WT, que seria o trabalho da turbina, é a entalpia da saída menos a entalpia da entrada, que seria, opa, saída é H4, entrada é H3. Então, fazendo aí o trabalho da turbina, desconsiderando a vazão em massa, que nós estamos trabalhando sempre em função do valor da massa, nós vamos ter aí que H4 vale 2.006,69, subtraindo do H3, que nós encontramos anteriormente, 2.798,3. Então, esse valor aí vai ser de 2.006,69 menos o H3, que é 2.798,3. 791,61 negativo. Tem que ser negativo, porque a turbina está fornecendo energia. Na hora de calcular, podemos trabalhar em módulo para poder calcular o rendimento do ciclo, mas, para saber se está indo no caminho correto ou não, o valor aqui, ele é negativo. Então, continuando aqui, nessa condição, só vou deixar aqui ao lado para poder acompanhar e terminar o cálculo, nós vamos agora para o condensador. Então, aqui no condensador, vamos observar o que acontece ali no diagrama TS. O condensador está localizado, entrada 4, saída 1, entrada 4, saída 1. Então, aqui nós já temos o H4, que nós acabamos de calcular. O H1 é o HL, que nós tiramos ali para poder calcular a bomba. No caso, seria o próprio valor de H1. Então, no condensador, a gente já pode calcular até a quantidade de calor que está envolvida ali no condensador. Saída do condensador é 1, a entrada do condensador é 4. Então, vou fazer aqui o H1 menos H4. Então, o H1 é de 191,81. Vou subtrair do H4, que é 2006,69. Então, o calor aí no condensador vai ser de 191,81 menos 2006,69. Negativo também, menos 1.814,88 quilojoule por quilo. Lembrando que nós não estamos trabalhando com a vazão. Nós estamos trabalhando só em função da massa, né? Unidade de energia, energia por unidade de massa. Então, o rendimento que nós podemos trabalhar, ou melhor, que nós podemos calcular para o ciclo, ele pode sair de que maneira? Não, rendimento térmico, ele vai ser o trabalho líquido. Então, eu posso pegar ali o valor que está associado à caldeira. Então, o calor na caldeira ou no gerador de vapor. Vou subtrair pelo módulo do calor no condensador, que sempre trabalha em módulo. Vou dividir aqui pelo valor do calor na caldeira, no gerador de vapor. Então, o rendimento disso, o calor no gerador de vapor é de 2.604,49. 2.604,49. Vou subtrair aí do módulo do valor do condensador, 1.814,88, dividido pelo total, que é 2.604,49. Então, o rendimento desse ciclo, ele vai ser de 2.604,49. 2.604,49 menos 1.814,88, dividido por 2.604,49. Isso aí vai dar um rendimento de 0,303, ou 30,3%. Uma outra forma de calcular esse rendimento. O rendimento também pode ser calculado de que maneira? Pego o valor que eu tenho ali na turbina em módulo, então, o valor da turbina em módulo, tiro ali do trabalho da bomba, divido pelo valor da caldeira, o gerador de vapor. Então, turbina foi dado aqui, 791,61, 791,61, vou tirar do trabalho que tem na bomba, que é de 2 kJ, né, dividido pelo gerador de vapor, que é de 2.604,49. Então, calculando esse rendimento, 791,61, subtraio 2, vou dividir por 2.604,49. Mesmo resultado, 0,303, ou 30,3%. Você também pode fazer o cálculo utilizando o quê? Pode fazer o cálculo do rendimento utilizando apenas as entalpias que você determinou. Então, o rendimento, ele pode ser calculado como? Ele pode ser calculado entre H3, que seria saída do gerador de vapor, H3, menos H2, que é a entrada do gerador de vapor, vou subtrair da saída da turbina, que seria o H4, menos o H1, que seria a saída do condensador. Vou dividir isso daqui por H3 menos H2. Então, estou pegando a parte relativa ao gerador de vapor. Se eu pegar, manipular isso daqui, de forma, pode fazer que H3 menos H4, é a mesma condição, menos o H2 menos H1 sobre o H3 menos H2. Então, aqui você tem uma equação onde você só vai precisar utilizar o quê? Utilizar as entalpias. E com isso, você consegue determinar qual é o rendimento do ciclo. não esquece que você vai precisar trabalhar com as tabelas, sempre buscando os valores de líquido e vapor, porque muitas vezes você vai precisar fazer o cálculo envolvendo o título, principalmente na saída da turbina, e com isso você vai precisar dos valores, tanto de líquido, quanto de vapor, para poder determinar essas entalpias que os problemas perdem, no caso de ciclo. Com isso, esse exercício é um exercício que fica mais simples para poder se entender o uso dessas tabelas e poder calcular o rendimento de um ciclo térmico. Espero que vocês tenham entendido. Deixe seu like no vídeo. Não esquece de fazer a inscrição no canal se você não é inscrito. E ativar as notificações para poder receber os próximos vídeos. Até mais! E aí E aí Obrigado.